Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje a gente vai continuar falando sobre como receber do exterior e uma das perguntas que a gente mais, e comentários que a gente mais recebeu nos vídeos da série foi sobre por que não receber em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda. E hoje quem vai me ajudar a responder e argumentar sobre isso aqui é o Luiz Eduardo, da Husky. Luiz, seja bem-vindo. Fala Túlio, tudo bem? Obrigado aí. Valeu pela oportunidade. Imagina. Por que o cara, o programador ali deveria, ou um designer, deveria ou não receber por Bitcoin? Então, assim, para a gente, primeiro de tudo, é bom deixar bem claro, a gente não tem nenhum confronto com esse modelo de recebimento por Bitcoin. A única coisa que a gente, hoje, com a experiência que a gente já tem com a empresa, é de que o mercado que faz os pagamentos, as empresas que fazem os pagamentos, elas hoje não parecem muito dispostas a pagar por Bitcoin. Então, assim, eu acho que, na verdade, a resposta é mais no sentido de não é o porquê não receber, é porque, assim, você efetivamente não tem uma demanda que tope pagar em Bitcoin ainda. Assim, acho que, se você tiver, é uma possibilidade, a gente não tem nada contra, e muito provavelmente, se a gente identificar que esse mercado está atraente ou está aderente, a gente vai desenvolver alguma coisa para fazer esse tipo de operação. Mas, hoje, a gente, naturalmente, não faz porque o mercado não paga, né? Acho que a resposta geral é essa. Aí, eu não sei, assim, as opiniões sobre se isso é bom ou se é ruim, eu acho que ela já fica bastante para o lado pessoal. O que você acha? É, então, a gente tinha até conversado um pouco antes, né? Então, e foi a resposta que eu sempre dei nos vídeos também. É muito difícil você deixar o seu salário do mês em um risco tão grande quanto o Bitcoin, né? Porque ele flutua muito. Então, se você demorar muito para trocar, por exemplo, ainda é maior do que o dólar, né? Então, o dólar ainda sofre influência, porque é uma moeda controlada e tudo mais. Então, o Bitcoin, a gente tem essa volatilidade maior e, teoricamente, a gente teria uma segurança um pouquinho menor, né? É, assim, necessariamente, se você, eu acho, assim, se você fosse começar a receber por Bitcoin, o ideal é que você já tivesse uma estrutura para agilizar esse processo, né? Assim, você teria que ter alguma estrutura para fazer o trade, né? Fazer a troca da moeda o mais rápido possível, para você conseguir ter uma previsibilidade melhor de qual o valor daquele câmbio ali, né? Do Bitcoin envolvido com o dólar, envolvido com a moeda final que você for converter, por exemplo, em real, sei lá. Então, gera um operacional maior, com certeza. É mais, hoje, hoje, pelo menos, é mais complexo do que fazer uma operação do jeito que a gente está fazendo aqui, por exemplo. E uma coisa até que é curiosa, né? Um dos amigos meus que eu conheço, que mais assumem riscos e tudo mais, ele recebe do exterior, mas ele recebe, sei lá, 90% de maneira convencional, e aí, sei lá, ele pega 10%, que seria o que ele ia investir, aí ele bota no Bitcoin só para ver se ele consegue ganhar um pouquinho mais daqueles 10%, mas não arrisca tudo, cara. Então, assim, um dos caras que compra ações, etc., o cara não investe tudo, mesmo assim, o cara ainda é conservador nesse sentido. Então, é engraçado a gente perceber que existe esse risco, né? Então, e até uma opinião pessoal minha, por exemplo, eu, particularmente, eu prefiro um pouquinho mais ir pelo lado confiável, porque, se você pensar bem, a gente luta para ganhar um salário alto, né? Então, para trabalhar e receber em dólar, etc. E deixar isso muito no risco, né? Então, acredito aí que é um pouquinho, acho que não é necessário, assim, já é, por muitas vezes, por exemplo, você vai ganhar um pouquinho a mais que não é tão necessário assim, né? Então, igual o que você tinha comentado comigo, que a Husky já congela a cotação no momento da troca, então você tem uma garantia de quanto você vai receber. Você não vai sofrer por essa flutuação, né? Isso, é, na hora que o valor chega para a gente, a gente congela, e aí é a cotação aquela do comercial mesmo. Então, o cara consegue ter uma noção ali, em geral, de quanto que ele está pagando, e a gente acaba informando isso também no final da operação, para ele ficar bem claro, mas, hoje, o que eu acho pessoalmente também, um pouco, tenho um pouco da experiência da empresa, mas um pouco do meu pessoal aí, é que, assim, a gente ainda não tem uma estrutura geral da operação que dê uma segurança para quem vai receber salário do dia a dia ali, aquele salário do dia de trabalho, por Bitcoin estritamente, assim. É claro que se você já é um cara que conhece da área, já está fazendo essa operação de outras formas, há algum tempo, por investimento, sei lá, por qualquer outra situação, talvez seja mais fácil, né? Agora, para o público em geral, fica um pouco mais difícil, eu acho que é um pouco mais arriscado, então, a minha sugestão é que ainda não vai acontecer, enquanto as empresas que pagam, não solicitarem, não exigirem que seja feito dessa forma.